Boa noite amigos do Estado do Rio Grande do Norte Venho a apresentar de vocês comunicar A crise que ora se instalou do chefe de cidade do Rio Grande do Norte Mas dizer a vocês também que o Governador do Estado Comanda pessoalmente o governo dentro de crise Estamos garanciando da melhor forma possível Existe a operação em Alcançunista Nesse exato momento para conter Essa situação E eu rogo a vossas excelências Que evitem de repassar Boatos que circulam nas redes sociais Porque isso não ajuda em nada Não ajuda em nada a segurança pública A segurança de vocês e a segurança do Estado Então confie no trabalho do Governo do Estado Sabemos de nossas responsabilidades Iremos assumi-las como se determina a lei E iremos controlar a situação Com eficiência e com responsabilidade